Em primeiro lugar, comecemos pelas vítimas, porque se discutimos geopolítica e não nos lembramos que na base dela estão as pessoas, estamos a perder a nossa humanidade. Ninguém merece, nenhuma justificação, em nenhuma justificação pode caber a morte ou assassinato de civis inocentes. Dos mais vulneráveis, de idosos, de mulheres, daqueles a quem nenhuma culpabilidade pela situação pode ser atribuída, turistas, trabalhadores migrantes e, acima de tudo, crianças, não escolheram se queriam nascer israelitas ou palestinianas, judias, muçulmanas ou cristãs. Não desenharam as fronteiras do lado de onde foram nascer, de um lado ou do outro. A linha inultrapassável que é o assassinato daqueles a quem nenhuma explicação, por mais retorcida que seja, pode atribuir culpabilidade, descreve-nos o que aconteceu, a enormidade do que aconteceu em Israel no passado de sábado 7 de outubro. Em segundo lugar, designemos, descrevamos corretamente os perpetradores. O Hamas é uma organização terrorista que nem sequer muito longínquamente tem qualquer coisa que seja a ver com a libertação do povo palestiniano. A sua causa, pelo contrário, é a da opressão do povo palestiniano, que já oprime na faixa de Gaza. Palestinianos cristãos que também existem, os de outras escolas de pensamento que não sejam a do Hamas, mulheres, minorias de todo o género, de orientação sexual, e se cumprissem com o seu sonho fanático de expulsar todos os judeus do Rio Jordão até ao Mediterrâneo e de aí só ter palestinianos daqueles que lhes convivessem, ainda assim a sua causa seria a opressão do Estado palestiniano. Tem sido um entrave na construção dos Estados palestinianos. Desencadear uma guerra civil contra os seus concidadãos palestinianos e contra a autoridade palestiniana internacionalmente reconhecida. Quem quiser ver a cara do Hamas, que a veja agora e que não demore muito, porque quem justificar o que quer que seja do que o Hamas faz, ficará manchado por muito e por muito tempo, porque o Hamas não parará por aqui. Serem reféns do Hamas e presos pelos governos de Israel é a tragédia dos palestinianos de Gaza. E por isso temos que falar que sim, Gaza é uma prisão a seu aberto. E é ilegal o controle que é feito de Gaza pelos governos israelitas, em particular pelos de Netanyahu, do espaço aéreo, do mar de Gaza. A ocupação ilegal da Cisjordânia, os colonelados ilegais da Cisjordânia. A captura da política israelita por alguma minoria de fanáticos messiânicos que também querem ver do Rio Jordão até ao Mediterrâneo apenas o seu povo e mais nenhum. E, portanto, evidentemente, nós que aqui estamos, na segurança dos nossos lares, a esta distância toda, olhamos perante esta enormidade e perguntamos o que é que podemos fazer. Uma primeira coisa que podemos deixar de fazer, e eu sei que é um bordão político, e já hoje o ouvimos aqui, e sabemos que é dito ser mal, é deixarmos de repetir esta história do não aceito lições de humanidade, ou não aceitamos lições de humanidade de ninguém. Mas se não aceitarmos lições de humanidade uns dos outros, vamos aceitar de quem? De onde é que elas vão vir? E se nós aqui em Portugal, num país onde não pode haver ninguém nesta casa, que não reconheça que naquela terra têm que viver pessoas de várias fés e de vários povos, não há ninguém nesta casa que não reconheça que o pior erro histórico que este país cometeu foi expulsar gente de outras religiões, os judeus e muçulmanos de Portugal, desta casa onde foi votada a abolição da Inquisição na primeira oportunidade em que tivemos, evidentemente não é digno desta casa e não é digno do nosso país quem não aceite que a maneira de resolver este conflito também é através do exemplo que nós podemos dar na nossa política. É por isso que às vezes somos tristemente ridículos, quando depois de nos atacarmos, caricaturarmos, demonizarmos uns aos outros, encolhemos os ombros e dizemos porquê que os judeus e os palestinianos não se dão bem? Nós que dormimos a noite descansados, nós que não tivemos a nossa casa roubada nem invadida, nós que não vivemos com medo, que lição damos quando fazemos da nossa política um espetáculo de arma de arremesso partidário ou de utilização daquilo que se passou em Israel e daquilo que se está a passar na Palestina para simplesmente fazer ataque político cotidiano no nosso país. Certamente, se alguma coisa pode ajudar à resolução daquele conflito, não é isto. Portugal e a Europa têm alguma coisa a fazer. E aquilo que têm a fazer é, mesmo no momento mais difícil, continuar a insistir que a solução tem que ser dois povos vivendo de lado a lado em segurança naquele território, que as resoluções da ONU têm que ser cumpridas, que os colunados têm que ser desmantelados, que a ocupação ilegal tem de acabar, que tem de acabar um sistema estrutural de discriminação dos palestinianos que já foi descrito várias vezes como o equivalente ao apartheid, que tem de ser dado um apoio a que a autoridade palestiniana possa construir o seu Estado. E, na verdade, apesar de todos os ataques políticos, eu não conheço nenhum partido em Portugal que não defenda aquilo que Portugal tem defendido no quadro das Nações Unidas. Finalmente, a Europa. E se algum papel nós devemos ter na União Europeia é precisamente pôr a Europa perante as suas responsabilidades históricas. Porque a Europa tem responsabilidade na gênera histórica daquilo que se está a passar. Foi na Europa que o antissemitismo lavrou durante milénios, durante séculos. Foi na Europa que, em reação a esse antissemitismo, judeus começaram a querer construir o seu Estado naquele território que consideravam o seu território histórico. Foi na Europa que se deu o Holocausto. Depois foi a Europa que decidiu como desenhar fronteiras no Médio Oriente. E, portanto, a Europa, hoje em dia, tem que ser um árbitro de credibilidade e trabalhar por construir essa credibilidade no mundo. E tem mais que ser num período de instabilidade internacional, em que, entre um conflito e outro, às vezes esquecemos que ainda há pouco tempo houve uma limpeza étnica no território do Nagorno-Karabakh, que não há uma limpeza étnica de arménios, que nos dizem tanto a nós, a Portugal em particular, de uma instabilidade internacional em que há líderes autoritários expostos, terminei muito brevemente, Sr. Presidente, a jogar todas as cartas, e em que daqui a pouco tempo a Europa se pode encontrar sozinha, rodeada de líderes autoritários e com um líder autoritário na Casa Branca. Por isso, apelemos, a partir de Portugal, a que a Europa saiba defender a solução dos dois Estados e, num momento mais difícil, nunca a abandone. Muito obrigado.